Chegamos ao dia 7, observe mais o que fale, bom para todos os signos, estaremos agitados e acalorados, faço escolapés de alfazema para tirar tudo que é ruim, vibração 3, número, traz simpatia, a cor é amarelo, aroma é limão, anjo é aniel, Deus virtuoso, horário bom do dia das 12 às 12h20, salmo 79, pedra, olho de tigre, banho, camomila, hoje é dia do pacificador, panificador, hoje também Beata Maria Romero, dia dela, festival japonês das estrelas que comemoram o Xuxu, não sei falar, celebração da Via Láctea na China, número da sorte 11, coloque uma selenita na tua casa para equilibrar o ambiente, eu sou o poder da observação, sim, sempre, observe, observe e observe, beijo.